Olá, bom dia. Na verdade, já perceberam que eu pertenço ao grupo daqueles privilegiados que pode sair de casa porque é musicalmente, aqui este edifício onde os concertos de Superbebeste se preparam e ensaiam e temos a nossa companhia, é um velho edifício da família, da minha família materna e que faz com que os meus pais, que habitam aqui muito perto, apesar de eu não poder estar fisicamente com eles mas nos dias que correm é especialmente reconfortante poder vê-los, dizer-lhes olá ainda que eles estejam aqui de volta da sua lavoura, dos coelhos e das favas e do cebolo mas ainda assim é mesmo um privilégio poder todos os dias fazer este passeio e estar com eles Hoje gostava de responder às muitas famílias que, perante a incógnita de se saber o que é que acontece agora depois de passar este período de quarentena com os concertos de Superbebeste quando é que vamos poder voltar a uma sala? Bom, para ficar muito claro vamos dizer o que é que vai acontecer Assim que, do ponto de vista da saúde e das normas do nosso país, voltar a ser possível entrar numa sala de concertos, isso vai voltar a acontecer De qualquer forma que fique claro, até setembro nós não iremos fazer concertos em sala até porque, como devem calcular, nós estamos cansados de estar em casa quando nos for permitido sair com os nossos bebés de casa nós não vamos querer meter-nos, naturalmente, numa sala fechada E por isso, antes de setembro não haverá Quando pudermos entrar dentro de uma sala, haverá protocolos legais, com certeza, a cumprir mas nós já sabemos alguns desses princípios que vamos todos ter de cumprir O primeiro é que não haverá um tão elevado número de público e de bebês a poder entrar na sala porque, como sabeis, nós estamos tão próximos uns dos outros O concerto é um concerto camerístico, onde público e artistas estão tão próximos que não podemos ter 200, 300 pessoas, como às vezes temos nos nossos concertos Em segundo lugar, é muito possível que, naturalmente, cada bebê não leve toda a sua família e, portanto, nos primeiros concertos, cada bebê vai ter de levar só um adulto para exatamente permitir que mais bebês, ainda menos no total, possam desfrutar do concerto Também imaginamos que os avós não devem ser o público adulto que acompanha o bebê porque, sendo um público de risco ainda, não devem ser quem leva o bebê ao concerto E depois, também é verdade que não vamos poder agarrar e estar com os bebês da maneira em que estamos normalmente nos nossos concertos e, portanto, terá de haver um cuidado suplementar dos pais de não deixarem que os bebês gatinha e toquem nos instrumentos que estão babados dos músicos ou nós que possamos agarrar o bebê porque, na verdade, terá de haver ainda um cuidado muito grande com o que são os contágios possíveis de um tempo que ainda vai durar, não sabemos quanto mas, com certeza, meses esperamos que não sejam anos, mas meses porque, entretanto, vai aparecer uma vacina e tudo será resolvido Agora, não sei se o meu pai está por aqui ou se não deixa cá ver se eles estão por cá Está ali a minha mãe Mas, deixa-me dizer-vos o seguinte A verdade é que, depois deste período e ainda antes dos concertos em sala haverá, seguramente, alguma surpresa que vai fazer com que os nossos bebês e as nossas famílias não fiquem sem concertos durante todo o verão Mas essas surpresas vão chegar mais tarde Adeus, adeus Um restinho, dia bom Uma boa semana Mimem-se todos muitos lá em casa Tchau É, meu pai Animais, chega-se para lá Como é que vocês estão?